Música Olá, chegamos com o resumo das notícias do dia na Câmara Municipal de Goiânia. Uma audiência pública realizada pelo vereador Carlin Café discutiu a preservação ambiental de um dos principais parques da capital. O Parque Carmo Bernardes é uma imensa área verde situada no Parque Eteneu, região sul da cidade. O local foi escolhido para receber uma audiência pública promovida pelo vereador Carlin Café, com a participação da comunidade e de outros vereadores. É muito importante, inclusive com a presença dessas crianças, hoje nós temos um representante da AMA que vai dar aula sobre educação ambiental, e essas crianças o que aprendem aqui, levam para o vizinho, levam para o pai, levam para a mãe, e hoje o meio ambiente é o tema que está circulando no país. A gente precisa preservar hoje para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, sem a água. Hoje Brasília, por exemplo, está passando com dificuldade de água. Então é de extremo importante se a gente realmente precisa defender essa bandeira. Primeiro que você traz a Câmara perto da sociedade, você traz essas crianças que são o futuro do Brasil, para ter uma consciência ecológica aqui no Parque Carmo Bernardes, e principalmente a gente traz um espírito público de aproximação do político com a sociedade e com aqueles que realmente nos colocaram lá. Hoje em dia, os políticos estão muito distantes da sociedade. Talvez por esse motivo que a corrupção assolou o nosso Brasil. A distância da sociedade ocasionou coisas maléficas, dentre elas a corrupção. No momento que você vê crianças aqui cantando, gritando o hino brasileiro, lutando pelo meio ambiente, você traz, reaviva o seu espírito público, que é a maior razão de nós estarmos hoje como vereador, os deputados como deputados, senadores como senadores e os membros do poder executivo. O parque é circundado por 2,5 km de pista de Cooper, tem equipamentos de ginástica, bosque e espelho d'água. O vereador Carlin Café destacou que o local tem recebido melhorias por parte da Prefeitura. Agora cabe à comunidade manter o parque preservado. Nós tivemos o cuidado de trazer o futuro do nosso país, que são os alunos, são as crianças. Você começar lá do jardim de infância, ou seja, do CEMEI, até a geração que já estão aí no segundo grau, nas faculdades, é a conscientização. Isso aqui faz parte, isso aqui é vida, né? Então, nada mais justo do que você trazer para onde a futura geração desse país é que vai poder, a cada dia mais, cuidar do nosso meio ambiente, não jogar lixo. Nós temos aqui um trabalho fantástico, aqui, através da AMA, né? Que é da preservação, aqui é o Carmo Bernardes, que é o maior patrimônio que nós temos em toda a região, que é um lugar lindo, onde as famílias vêm, mas também conscientizar. Infelizmente, tem parte da população que ainda não tem a consciência, né? De jogar uma garrafa, de jogar um lixo, um esgoto jogado na nascente. Então, nós tivemos essa preocupação e fazer com que você, trazendo para dentro da realidade, possa conscientizar ainda mais. A comissão que investiga o transporte coletivo também fez mais uma atividade fora da Câmara. Desta vez, os locais visitados foram o Terminal Novo Mundo e a sede do antigo CETRANSP. Os vereadores Vinícius Cirqueira, Paulo Dyer, Anselmo Pereira e Clécio Alves encontraram um terminal sujo, lotado, sem organizadores de fila e com ônibus atrasados. Teve gente que esperou mais de uma hora por um ônibus. O principal problema, além da demora, muita demora, muitas pessoas esperando o ônibus, pouco ônibus, né? Para várias pessoas, uma linha, ela alimenta vários setores e fora também a insegurança, que também é muito grande. A visita que os vereadores fizeram ao Terminal Padre Pelágio foi diferente. Ela foi anunciada e o terminal foi organizado e lavado para receber os parlamentares. Desta vez, a visita foi surpresa. Uma coisa é você pegar o terminal esperando a C e vir, como foi no Padre Pelágio, né? Tudo organizado, limpo, organizadores de fila, ônibus passando de três em três minutos. E aqui nós pegamos tudo desorganizado, tem organizadores de filas, muita gente. Depois que eles ficaram sabendo que nós chegamos, alguém deve ter passado um rádio. Aí o fluxo do ônibus começou a aumentar, demonstrando que o sistema pode funcionar também. Então, essa visita é muito importante. Ouvir os usuários, que a gente já sabe das problemáticas, mas as oitivas dos usuários também servem para o nosso relatório final. Então, essa é uma visita, para mim, a mais proveitosa de todas, assim como aquela também lá da Metrobus, que todas foram surpresas. Encontramos um terminal sujo, lotado, sem segurança, sem os organizadores de fila, com inúmeras queixas, banheiros sem uma higiene adequada, sem o sabonete líquido que tinha no outro terminal quando fizemos a visita, sem papel, sem a limpeza. Então, essa é a nossa função, fiscalizar e cobrar. Após constatar as irregularidades no terminal, os vereadores da Seio do Transporte fizeram uma visita surpresa à sede do SETE, o antigo CETRANSP. O SETE é o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia e é responsável pela gestão das linhas, integração e sitepasse. Os vereadores foram recebidos por Décio Caetano Filho e Adriano de Oliveira, presidente e vice-presidente do SETE. Os vereadores tiraram dúvidas sobre tarifa, cobraram melhorias nos terminais e a implantação do anel tarifário. O resultado foi uma parceria que deve ter continuidade. Os problemas do transporte não vão ser resolvidos apenas por uma parte, ou seja, empresas, poder público, Estado, prefeituras. O importante é que a Câmara Municipal de Goiânia está envolvida com os problemas do transporte e está buscando a solução. E aqui, hoje, no SETE, foi um momento para a gente poder discutir os problemas, buscar soluções, que é o mais importante, nesse momento, apontar o caminho que a gente tem que ter para sair dessa crise hoje, da deficiência que a população hoje está sofrendo com esse transporte precário que está sendo oferecido. Para o presidente da SEI, vereador Clécio Alves, e para o relator Anselmo Pereira, a reunião com o SETE foi extremamente positiva. Essa visita foi deliberada na última reunião da comissão, que nós faríamos de forma surpresa, sem marcar. E aqui nós chegamos, fomos recebidos, tiramos várias dúvidas, o próprio Décio, que pontuou algumas delas. Nós queremos, ao final dos trabalhos dessa comissão, a quatro mãos, Câmara Municipal de Goiânia, as câmaras municipais da região metropolitana, o prefeito Willis, o prefeito Gustavo, todos os prefeitos, o governador Marconi Perillo, o Ministério Público, as empresas. Nós queremos, é solução. E solução não se alcança com apontamento de falhas. Falhas em todo o sistema existem. Se você for andar hoje em todo o Brasil, você vai ver que o transporte em todos os pontos do Brasil, por melhor que ele esteja nesse momento, ele tem as suas falhas. O que nós percebemos aqui hoje no SETE? É que há uma boa vontade inequívoca. As empresas querem emprestar o melhor serviço. Mas como em qualquer lugar do mundo. Eu cito Bogotá. Bogotá é, financeiramente, e em termos de receita, muito menor do que essa nossa região. E hoje tem um transporte espelhado para o mundo. Por quê? Porque lá houve uma parceria a várias mãos, como diz o nosso presidente Clécio. Há quatro mãos. E assim conseguiram eliminar os gargalos e fazer com que realmente o transporte seja de qualidade. Então, agora, na mesa da SETE, foi colocada a necessidade imperativa de que nós vamos exigir uma auditoria. E essa auditoria não é auditoria punitiva, não é auditoria de fazer com que alguém seja aquele ou outro responsabilizado. É auditoria para a melhoria do transporte. Os vereadores que integram a SEI da SMT ouviram novos depoimentos de ex-secretários que estiveram à frente da pasta no período da investigação. José Geraldo Freire foi secretário de fevereiro de 2014 a maio de 2015 e assinou o contrato para fornecimento de cavaletes à SMT. Ele disse aos vereadores que autorizou informalmente a entrega do material antes da assinatura do contrato. Alegou que as retiradas de cavaletes eram gradativas e que os ajustes eram feitos depois no sistema. Já Fradique Machado foi chefe de gabinete da SMT entre junho de 2015 e março de 2016 e depois ocupou interinamente o cargo de secretário. Não soube dar detalhes do contrato e justificou a compra de cavaletes afirmando que havia muitos eventos e vários estragavam ou eram furtados. Os vereadores apuraram que a SMT pagou R$ 175 mil por R$ 7.150 cavaletes, mas ninguém na secretaria confirmou a entrega de todo o material. Segundo os membros da SEI, há problemas graves de gestão. Desde os primeiros depoimentos nós podemos perceber a desorganização, a falta de compromisso com a administração pública, a falta de compromisso com o dinheiro do povo. Não tinham controle de entrada, não tinham controle de saída dos cavaletes. Os cavaletes eram lançados no sistema posterior, ou seja, bem depois da chegada desses cavaletes. Então, assim, a gente já tem muitos elementos para que a gente possa identificar atos de improbidade até criminais e pedir o auxílio da Polícia Civil, especificamente da DERCAP, na apuração dos crimes que foram cometidos. A ex-secretária Patrícia Veras foi notificada, mas não compareceu para depor. Nós temos uma afirmação que chegou um relatório para a ex-secretária Patrícia Veras, é um relatório que afirmava que tinha, na verdade, irregularidades na execução do contrato da empresa Trana e ela não tomou nenhuma providência. É muito mais para ela se defender. Ela não teve o direito de fazer isso. Não fez, a comissão vai apontar as irregularidades e as devidas responsabilizações, inclusive porque, no caso dela, pesa claramente sobre ela uma omissão de um fato grave, que, na verdade, são as irregularidades da execução do contrato da Trana. A gente fica por aqui agradecendo a sua companhia. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto